Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Luana, vem, ponte aqui minha, vamos a poner isso melhor mais atrás, tá? Luana, fica aqui, porque vamos a fazer uma coisa. Mira, eu tenho aqui uma sacola mágica. E eu preciso que você meta a mão. Ah, tem um pano. De que cor? Amarelo. Tem algo mais? Não tem nada mais, tá? Podemos comprobar que não tem nada mais. E que vamos a fazer? Minha amiga vai colocar o pano dentro. E agora, a conta de três, vai sumir. Um, dois, três. E o pano sumiu. Increíblemente, ele... Não, espera, é que sim, que tem que soprar. Vocês sabem soprar? Sim? Tá? Põe o pano dentro. Tá. E agora, a conta de três, o pano vai sumir. Uma, dois, três. Sopra. E agora sim, ele... O pano sumiu. Ah, espera, é que sim, as palavras mágicas. Quais são as palavras mágicas? Põe o pano dentro. Qual é? Abra cabra. Ah. Hada con caries. Não? Como é? Abra cabra. Ah, vale. Fala a cabra. Abra cabra. Abra cadabra. Abra cadabra. Abra, abra cadabra, que suma o pano. Sopra. E agora sim, ele parou. Increíblemente. Não perfeito. Não perfeito. Espera aí. Mais, o pano tem que sumir, não trocar de cor. Por favor, pon o pano dentro. Está um paquete suma. Todos os seis vão falar as palavras mágicas. Vale? A la conta de um. A la conta de dois. E a la conta de três. Abra cadabra. Abra cadabra. Sopra. E agora? Te pido. Te pido. Te pido. Súmelo. Súmelo. Muito bem. Muito bem. Estamos.